Desenvolvimento pessoal. Agora sim eu descobri o segredo do sucesso. O desenvolvimento pessoal é algo muito importante para que a gente se torne pessoas melhores. Mas sabia que mesmo o desenvolvimento pessoal tem um lado obscuro? Se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante e estou num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar no meu diário de desenvolvimento pessoal. E eu não estou sozinha nesse desafio, estou com mais três pessoas, que é o William Carvalho do canal Visão Estratégica, a Rosilene do canal de Tudo um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link desses canais para que você possa conhecer esses canais também. Então hoje eu vim falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal e vim falar de uma particularidade que ninguém te conta, mas que você descobre logo no início, sobre o lado obscuro do desenvolvimento pessoal. Eu quero aqui frisar que todas as coisas são duplas, todas as coisas têm o seu lado contrário. Então, por exemplo, o quente tem o frio, o claro tem o escuro, o dia tem a noite, em todas as coisas elas têm o seu lado oposto e isso é bom, isso não é ruim, porque isso dá para a gente perceber as coisas. Então, talvez a gente não percebesse o que é realmente felicidade se a gente nunca tivesse passado por um momento de tristeza. Então, as coisas opostas são boas para mostrar para a gente, deixar bem claro, com clareza o que realmente é bom, o que realmente a gente quer, o que realmente é importante para a gente. Então, o desenvolvimento pessoal também, ele tem os seus dois lados. O desenvolvimento pessoal é muito importante a gente ler, a gente estudar, a gente se aplicar, a gente desenvolver as nossas habilidades para nos tornarmos pessoas melhores. Porém, assim como todas as outras coisas que eu disse anteriormente, o desenvolvimento pessoal também tem o seu lado oposto, o seu lado obscuro. Porque quando a gente começa a entender e a pesquisar, a estudar sobre desenvolvimento pessoal, dá muita motivação, dá muita adrenalina, dá muita alegria. A gente percebe que a gente pode realmente mudar a nossa vida para melhor, consegue resolver os nossos problemas com maior facilidade, consegue mudar mesmo a nossa realidade nos relacionamentos, de amizade, dos círculos familiares, a nossa realidade financeira. Todas as coisas, elas podem ser mudadas. A gente começa a perceber o poder dos nossos pensamentos, o poder da mente, o poder do pensamento positivo, o poder da gratidão, o poder de muitas coisas. Mas, quando a gente começa a mergulhar nisso profundamente, a gente também começa a descobrir coisas não tão boas. Quando a gente começa a prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no que está passando na nossa cabeça, a gente percebe e acha um monte de trauma, um monte de medo, um monte de insegurança, uma preocupação exagerada pelo que os outros pensam sobre a gente, sabe, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de carinho, de palavras de consolo, uma necessidade de alguém que te acompanhe, um amigo, um companheiro, alguém que possa te acompanhar para você falar sobre aquilo. Então, a gente começa a perceber todas as nossas fraquezas. E isso, embora ninguém te conta, mas é algo que você percebe e tudo bem, está tudo bem você descobrir as suas fraquezas, o seu lado obscuro, está tudo bem você descobrir suas sombras. O que também ninguém te conta é como resolver isso. Se a gente começa a se deparar no nosso lado negativo, como que a gente vai resolver isso? E aí, eu falo novamente algo que eu tenho falado muitas das vezes, batido na terra, é o controle dos seus pensamentos. Se você sabe o que está passando nos seus pensamentos, é muito fácil você desviar do pensamento negativo para levar ele para o positivo. Então, você realmente tem que saber o que está passando na sua mente. E todas as vezes que a gente sabe que tem uma crença não tão boa, uma crença que está nos trazendo coisas ruins, uma crença sobre dinheiro ruim, alguma coisa assim, só de a gente já ter conhecimento sobre ela, já é meio caminho andado para a gente resolver. Então, é como se a gente estivesse num túnel, né? Entre a entrada do túnel até a luz, ali naquele meio tem um caminho bem escuro, um caminho tortuoso, um caminho que você não conhece, desconhecido, um caminho oculto. Mas isso é bom, porque aí a gente descobre essas nossas fraquezas e pode trabalhá-las. Então, o que eu faço, né? Para controlar os meus pensamentos. Já falei aqui também várias vezes, eu uso o silêncio, a meditação. E aí, a meditação também, eu falo que tem vários tipos, né? Você pode fazer a meditação só de silêncio, só prestando atenção na sua respiração, fazendo uma contagem, como você quiser. Desde que você diminui a atividade cerebral para que você saiba o que está se passando na sua mente e aí sim você possa transformar os seus pensamentos negativos, os seus traumas, os seus medos em algo que te alavanque, em algo que te impulsione, em algo que te motive e que te ajude a se tornar uma pessoa melhor. Então, se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma, compartilhe com seus amigos, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e me deixe também uma sugestão de vídeo. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!